Acho que ao vivo no YouTube, acho que já foi, e agora só aguardar, acho que já foi também no Instagram. Bom, boa noite para quem estiver aqui, né, escutando, boa noite para quem estiver acompanhando hoje, como toda quinta-feira eu faço uma live, mas para discutir um pouquinho sobre terapia, sobre psicologia e sobre também a questão da terapia cognitivo-comportamental. O tema da live de hoje é trabalhar com pais, com os pais, no tratamento terapêutico de pacientes ansiosos, tá? É isso que eu quero falar com vocês um pouquinho. Para tentar, eu acho que dá uma luz, eu acho que é um assunto bem interessante, assim que eu acho bacana para a gente estar discutindo, tá? Então, boa noite para o pessoal que está entrando, o César aqui falando, boa noite, deixa eu só colocar aqui, deixa eu acenar, pessoal, ixi, não está dando para acenar, o que que acontece? Bom, problemas no Instagram, eu não tenho o que fazer. É, algumas pessoas acenam, outras não. Oxi, bizarro. Então, bom, mas é isso aí, Thiago Rodrigues aqui também, ó, boa noite, daqui do Belém do Pará, a terra do açaí, terra do açaí, é, legal, Carla Maranhão, boa noite também, isso aí, bom, então, a Reiloma, Reiloma também, mandou uma boa noite aqui pelo YouTube, Regi Corsini também, é, bom, então vamos lá, né, trabalhar com os pais o tratamento terapêutico de pacientes ansiosos, porque o que eu acho que é um assunto interessante, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque os pais que agem, né, normalmente de maneira mais intrusiva, né, aí na vida dos filhos, eles tendem a assumir as tarefas que os filhos estão ou poderiam estar fazendo de forma independente e impõe um nível imaturo de funcionamento aos filhos, e isso, querendo ou não, gera a ansiedade. E por que que é bacana falar sobre isso? Porque muitas vezes você não está trabalhando com os pais, você está trabalhando com o adolescente, né, com o jovem, às vezes um jovem adulto também, e se os pais se mantêm naquele comportamento, não importa o que você faça no tratamento com aquele jovem, com aquele adolescente e tudo mais, porque os pais vão estar empacando, vão estar minando todo o tratamento e prejudicando aí o processo. Quando a gente fala do tratamento, atendimento aí de adolescentes e jovens adultos ansiosos e inseguros, alguns pais ainda realizam uma assistência desnecessária com as rotinas diárias do paciente, possuem comportamento infantilizante, como às vezes usar palavras infantis, né, afeição física excessiva também, e realizam constantemente invasões de privacidade. Isso na questão da privacidade é uma coisa até bem delicada, né, porque hoje em dia, né, essa questão da internet, o fácil acesso que os jovens têm na internet, todo mundo, né, tem na internet, deixa isso bem mais complicado, porque os pais ficam ainda mais preocupados, assim, ai, meu Deus, o que meu filho pode estar vendo, não sei o que e tal. Isso complica um pouquinho, né. Então, na psicoterapia, mesmo que trabalhando bem focado com o paciente jovem, muitas vezes esses comportamentos dos pais empacam o tratamento. Eu acho que por isso que é muito importante, porque a família, ela pode empacar bastante o tratamento, né. Seja na questão de que o problema do paciente tem algum benefício ali naquele funcionamento familiar, ou seja por com que, tipo, na verdade, o problema do paciente, o transtorno do paciente é por conta da família. Então, é necessário, às vezes, fazer um tratamento, às vezes, familiar, encaminhar a família, né, pra tratamento, ou fazer um trabalho com a família, mesmo sendo o paciente ali, só você e o paciente, tá. Eu vou falar um pouquinho disso, né. Quando pensamos no objetivo de uma psicoterapia, né, principalmente quando a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental, a independência do indivíduo e o desenvolvimento de um maior senso de responsabilidade é essencial pra melhora, né. Se não conseguimos trabalhar com os pais durante o processo terapêutico, podemos não chegar a lugar nenhum. Por isso que é tão importante falar sobre isso. Olha, tá vendo, tem gente de prudente também aqui, ó. Sou de prudente, né, ó. Então, bacana. Aí, Taguaritinga. 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 Fortaleza, Rio Grande do Norte, Recife, né, isso aí, pessoal, muita gente tem, será que tem alguém internacional também? Pessoal, antes tinha pessoas internacionais. Boa noite também, pessoal entrando. Enfim, continuando. Então, quando a gente pensa nessa ideia, que a ideia da psicoterapia é trabalhar com a ideia do sujeito ter mais independência, ele tem uma autonomia, ele tem um senso de auto-eficácia, se os pais têm esse comportamento aí mais complicado, né, de ficar protegendo demais os filhos, de fazendo as coisas pra eles, de não deixarem esses filhos serem independentes, de não deixarem os filhos, digamos, lidarem com seus medos, vai complicar bastante aí o tratamento, e aí você vai ficar empacado, às vezes aquele tratamento não anda, não resolve, não, né, não dá, não funciona, né, de certo modo. Então, os pais intrusos versus os pais que geram autonomia é uma grande diferença aí pra um tratamento, porque um pai que gera mais autonomia no sujeito, né, primeiro que, digamos que dificulta um pouco mais o sujeito ter mais ansiedade, mas mesmo assim o sujeito pode ter ansiedade por outros motivos, né. Só que eles vão facilitar o tratamento, né, porque os pais que vão trabalhar com essa ideia de autonomia na questão do filho, eles vão, digamos, incentivar o filho a fazer o que é proposto durante o tratamento, eles vão estimular o filho a fazer aí os planos de, seguir os planos de ações, os planos de ação, né, fazer as tarefas de casa e por aí vai. Enquanto pais mais intrusos, os pais ali ficam helicóptero, né, ali em cima, onde protegem demais os filhos, onde não deixam os filhos fazerem as coisas, porque temem que os filhos não vai conseguir fazer ou coisa nesse sentido, esses pais empacam bastante, impedem o sujeito, aí o paciente, de melhorar, de conseguir progredir no tratamento. Os pais intrusos, eles interferem no processo de habituação, né, que seria de redução de medo e insegurança aí dos filhos. Eles podem acabar impedindo os filhos de enfrentarem os estímulos temidos. Quando pensamos em pacientes ansiosos, ainda mais dentro de um tratamento de TCC, o enfrentamento dos estímulos do medo é essencial. Se os pais bloqueiam isso, caga todo o processo. Isso é uma coisa muito importante, né, de se falar, porque os pais, eles, eles querem não, se preocupam, né, a gente pensa em pais que se importam, né, eles se preocupam justamente com os filhos. E eles não querem que aqueles filhos sentem, sintam medo, né, sintam medo, sintam pavor, insegurança e coisas assim. E a primeira coisa que o indivíduo com medo, o indivíduo inseguro, é, digamos, sente vontade de fazer, é evitar, né, aquelas situações. E muitas vezes o pai, com a ideia de estar protegendo o seu filho, pode, na verdade, estar fortalecendo aquele problema no seu filho, né, porque se ele tira aquele objeto do medo, aquela situação, né, qualquer coisa assim que gera esse medo, que gera essa insegurança aí no seu, no filho dele, ele tá na cabeça dele protegendo, o filho não vai mais sentir aquela insegurança, ele não vai sentir aquele medo, não vai mais sentir toda aquela ansiedade, mas ele está mantendo o filho no problema. Porque ele não está aprendendo que talvez os seus pensamentos são exagerados, que talvez aquele objeto não é tão terrível assim, que talvez aquela situação não é terrível assim, que talvez ele é mais capaz do que ele imagina. Seja de lidar com aquele evento, com aquela situação, com aquele objeto, seja de lidar com as consequências daquela situação, daquele evento, daquele objeto. Então, os pais que, digamos, tentam proteger demais nessa questão de, mais intrusivos nesse ponto, eles vão prejudicar o processo de habituação, que a gente trabalha muito na terapia pra buscar justamente a redução do medo e da insegurança aí do paciente. Então, isso é uma coisa muito importante de ter em mente, porque muitas vezes, você às vezes está trabalhando com um paciente, às vezes ele é até um jovem adulto, então não é adolescente, onde você às vezes nem entra em contato com os pais. Mas às vezes ele ainda mora com os pais. E dependendo da relação que ele tiver com esses pais e como esses pais funcionam, como é a dinâmica da casa e tudo mais, muitas vezes o tratamento não anda por conta disso. E você às vezes não está nem pensando sobre isso, porque você nem pensou, né? Tipo, ah, eu estou atendendo um paciente adulto já e tal, e tal, e vem com sintomas queixo aqui de ansiedade e tal, e ponto final. Mas, na verdade, e se o tratamento não está andando, às vezes você tem que parar e dar uma investigada, além de se o ambiente familiar, se os pais, se o funcionamento ali daquela família, daquela casa, às vezes não pode estar empacando e cagando todo o processo, tá? Enquanto isso, os pais que concedem níveis apropriados de autonomia, eles podem aumentar os sentimentos dos filhos de domínio e autoeficácia, e assim contribuem para a regulação da ansiedade. Então, os pais que eles têm um pouquinho mais de tipo, vai, sabe, de incentivo aí do filho, de mostrar para ele que ele consegue, que ele é capaz, e se esforçam para o filho fazer aquilo, tipo, vai filho, você consegue e tal, eu estou aqui, se você precisar e tal, né? Tipo, de dar um empurrão, assim, e trabalham essa ideia de autonomia. Não, tipo, ah, isso você sabe fazer, então você faz. Eu não preciso fazer isso para você, porque você já sabe fazer isso. Volta até naquela coisa mais antiga, se o filho já consegue fazer uma coisa sozinho, o pai tem que parar de fazer aquilo, porque senão você está dando um passo aí para trás. E esses níveis apropriados aí de autonomia, eles podem aumentar os sentimentos dos filhos de domínio e autoeficácia, e assim contribuem para a regulação da ansiedade. Aqui os filhos podem nem desenvolver a ansiedade ou se beneficiarem mais do tratamento. Isso é muito importante. Durante terapia, então podemos precisar intervir diretamente na intromissão dos pais e na autonomia concedidas por eles. O que a gente tem que entender é que a gente vai estar lidando aí com as crenças desses pais, com o funcionamento desses pais. A gente vai trabalhar com os filhos, com o paciente ali, com as crenças do paciente e tudo mais, mas muitas vezes também com as dos pais. A gente vai precisar fazer esse trabalho, seja através de uma psicoterapia, de encaminhar para uma psicoterapia, seja através de fazer pequenas sessões ali com aqueles pais. Então, em alguns casos, além de termos sessões individuais com jovem, com adolescente ou jovem adulto, nós precisamos também de sessões complementares, que a gente pode chamar aí de sessões de treinamento. E aí seriam sessões a mais. Se não tem como e tal, aí faz sessão no horário do paciente. Às vezes você atende 20 minutos o paciente, 20 minutos os pais, 25, 25, enfim. Faz de algum jeito aí onde você consiga fazer esse treinamento com os pais. Essas sessões de treinamento aí com os pais, elas devem enfatizar basicamente da escolha, tá, quando os filhos estão indecisos. Então, o pai, em vez de fazer uma escolha pelo filho, então você precisa ajudar o pai e perceber essas diferenças. Então, se o filho tem uma dúvida, ele não sabe o que escolher, não sabe o que fazer e tal, em vez do pai chegar e escolher por ele, é falar assim, olha filho, essas são as opções. Então, ajudar o filho na ideia de, olha, essas são as opções. Estimular aí, então, o filho ter autonomia, ter essa capacidade de tomar decisões. Outra coisa é permitir que os filhos lutem e aprendam por tentativa e erro. Então, é diminuir aquele medo, né, dos pais de fazerem as coisas com medo do filho errar e se frustrar e aí sofrer por conta disso. Tudo bem, vai errar, vai sofrer, mas tudo isso faz parte da vida. E é isso que é muito importante de você trabalhar e mostrar para esses pais, digamos, estimulando eles a fazerem isso, que não tem problema. É deixar realmente o filho errar, é deixar ele se frustrar, ele quebrar a cara, eventualmente mostrar que isso tudo é importante, tá? Em vez de você assumir, em vez deles assumirem a tarefa por eles. Também trabalhar com os pais, deles conseguirem rotular e aceitar as respostas emocionais dos filhos mais jovens, né, em vez de criticar aquelas respostas mais emocionais e promover a aquisição de novas habilidades aí de autoajuda. Um sistema também de incentivos também pode ser ensinado para os pais para encorajar o comportamento corajoso dos seus filhos. É um sistema mesmo de tipo, olha, então, quando você fizer isso, você vai ter um benefício, você vai ganhar alguma coisa para incentivar realmente os filhos a fazer isso. Então, o trabalho com os pais pode ser, muitas vezes, em muitos casos, essencial, tá? Essencial, onde você precisa realmente psicoeducar os pais no funcionamento da ansiedade, no funcionamento aí dos ciclos ansiosos, às vezes do ciclo ansioso do próprio paciente, né, se os pais já tiverem mais ou menos um conhecimento e o filho permitir isso, né, esse contato e fazer todo esse processo para que os pais entendam como é o processo, como funciona a psicoterapia, porque o filho funciona como ele funciona e o que precisa mudar ali naquela rotina, naquela casa, naquele funcionamento familiar para que ele consiga melhorar. Então, é um treinamento mesmo, é quase uma psicoterapia feita com os pais também, tá, basicamente. importante. Então, isso é muito importante. Onde eu estava aqui, eu tinha colocado aqui também que é inevitável, né, eu já tinha comentado isso, que é inevitável a gente nos depararmos, né, com sistemas de crenças dos pais durante o processo de tratamento, porque os pais são humanos também, né, então assim como os filhos foram desenvolvendo as suas crenças disfuncionais aí sobre eles mesmos, sobre o mundo, sobre o futuro, durante a sua vida, os pais também foram, tá. Então, esses comportamentos dos pais podem estar muito arraigados aí, relacionados com suas crenças disfuncionais. Por isso, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, ir devagar, tomando, né, fazendo o que precisa fazer e trabalhar muito a ideia de psicoeducação, trabalhar muito a explicação de todo esse funcionamento para que a gente consiga, digamos, flexibilizar um pouquinho e ter esses pais como parceiros, se não, repetindo aí, vai cagar todo o tratamento. Por conta disso, pode ser bacana aí ensinar o funcionamento da TCC e realizar uma psicoeducação sobre educação saudável, né, como que seria, digamos, um pai mais saudável, onde trabalha essa questão da autonomia, de regras, de limites, tudo mais. É isso para que os pais também percebam quando eles estiverem se comportando de maneira disfuncional e possam trabalhar com seus pensamentos e focarem no que realmente importa, o bem-estar futuro do filho. Porque muitos pais, às vezes, não quer dizer que eles não se importam com o filho, mas eles focam muito naquele bem-estar momentâneo do filho, onde, tipo, ai meu Deus, coitadinho, ele tá com medo, ou coitado, ele está com medo, ele não vai conseguir e tal. E aí eles protegem esse filho tirando aquele objeto, tirando aquela situação e fazendo coisas por ele e tudo mais, com medo dele sofrer naquele momento e esquecem do bem-estar futuro dele, onde ele não vai ter aprendido a lidar com aquela situação e aí ele vai se manter naquele transtorno, se manter na sua ansiedade e por aí vai. Então, os pais, eles precisam entender também o funcionamento da TCC, os funcionamentos dos seus próprios pensamentos e dos seus comportamentos, pra que eles consigam perceber, pô, calma aí, agora eu tô quase, eu tô com vontade de fazer isso, mas eu sei que isso é errado. É pra treinar a ideia realmente da TCC mesmo, de ele ter consciência dos seus pensamentos e funcionais, dos seus comportamentos, por que que aquilo é ruim pra eles, por que que aquilo é ruim pros filhos, e aí evitar ter aquele comportamento. E dependendo aí, né, um encaminhamento pra terapia pode ser necessário, ou fazer uma terapia familiar também. Então, os focos principais, né, pra gente finalizar aqui, hoje é bem rápido, né, depois eu vou conversar aqui com vocês. Então, os focos principais, né, nesse tipo de trabalho, é o aumento na autonomia concedida pelos pais e nos comportamentos independentes do jovem pra uma maior autoconfiança, o que facilita o envolvimento dele e enfrentar situações terminas. Então, essa palavra, eu acho que essa é a palavra-chave aqui, autonomia. O indivíduo, ele ter a capacidade de tomar as suas próprias decisões e de fazer o que precisa ser feito sem os pais interferirem aí na sua vida. Então, essa palavra-chave é muito importante de ser trabalhado, porque autonomia, o indivíduo que tem uma autonomia, ele tem uma noção de auto-eficácia, de ser mais capaz de fazer as coisas. E quando a gente pensa na questão da ansiedade, onde existe ali a fórmula da ansiedade, onde ela é, digamos, gerada, quando a gente tem uma ideia de que aquela situação é muito pior do que ela realmente é, e que a gente tem a ideia, ao mesmo tempo que a gente tem a ideia de que a gente é menos capaz do que a gente realmente é pra enfrentar aquela situação ou as consequências daquilo, se a gente tem essa ideia, essa visão, né, da fórmula da ansiedade, quando a gente pensa na ideia da autonomia do sujeito se sentir, ter mais capacidade, noção de ser mais capaz, a gente pelo menos elimina essa questão ou diminui a questão dele se sentir incapaz na parte da ansiedade. E aí, se ele enfrenta mais situações, ele vê também diversas situações que não são tão terríveis quanto ele imagina. Isso trabalha diretamente com a ansiedade, tá? Então era isso. Hoje é bem rápido mesmo, porque é uma coisa bem mais rápida e simples. Então vamos ver aqui os comentários do pessoal. Vamos ver aqui no Instagram primeiro. Olha, a gente de Porto Alegre também. Olinda. Olinda? Olinda é Minas Gerais, né? Eu acho que é. Acho que é Minas Gerais. Vamos... Eu não sou muito bom em geografia, tá, gente? Não liga, não. É... Não sou bom em geografia, em português, nada dessas coisas. Eu era muito bom em química por algum motivo, mas enfim. Só em um tipo de química também. Na química que todo mundo ia mal e ia bem. Eu não lembro qual que era o tipo de química, mas enfim. Porto Alegre também, ó. Mais gente de Porto Alegre. Tchê! A Karina colocou aqui, ó. Boa noite. É... Trilegal, né? Trilegal, pessoas... Tchê! Opa! Quase que eu fecho aqui. Isso. É... É... Verdade. Inclusive, eu sempre pergunto a Thay... A Thayana colocando aqui. Verdade. Inclusive, eu sempre pergunto sobre como é o clima geral com... Com quem o paciente convive. Sim, exatamente. É muito importante tanto essa questão de clima geral e como... E como... Por isso que quando a gente pensa nas áreas da vida do paciente, por exemplo, na área familiar e tudo mais... E pode ser muito importante investigar como aquela área da vida influencia no transtorno do paciente, né? E como o transtorno do paciente influencia aquela área da vida. Pra você já ter ideias sobre essas coisas. A Rosana... Não, a Rosa Maria. Rosa Maria. É... Fobia social tem cura? Olha, cura, cura, cura. Nada tem. A cura se você... Porque o que que seria a cura? Vamos pensar assim. É... Não é que nem uma catapora onde você pega uma vez... Transformes mentais, né? Onde você pega uma vez e aí você nunca mais tem. Isso seria uma cura, né? Ah, curou pra sempre. Ó... É mais de uma gripe. Onde você... Você pode pegar sempre. Então você sempre pode ter recaídas muito fortes. Mas que se você se cuidar, se você desenvolver a sua imunidade, né? Desenvolver a sua imunidade, se cuidar, tomando os cuidados, você não vai ter gripe. Você diminui as chances de você ter episódios aí de gripe e tal. Mas, de vez em quando, você pode ter, às vezes, um resfriado ou uma gripe não tão forte. Na questão de transformes mentais, saúde mental, é a mesma coisa. Então você pode trabalhar a sua imunidade mental, por assim dizer, tá? Trabalhar a sua imunidade mental pra que você esteja preparado pra lidar com as coisas e você conseguir enfrentar e você viver bem a sua vida. Tá? Então cura assim. Ah, nunca mais vou sentir isso. Isso não tem. Tá? Mas você sempre vai ter ali, atrás, um pensamento. Eu, particularmente, eu sempre comento aqui, tenho ansiedade social. Jamais me veria fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas tranquilo, né? Tranquilo pra mim fazer isso hoje. Estou muito mais, digamos, confiante, fazendo as coisas e tudo mais. Não me importo mais assim com tantas coisas. Mas ainda tenho. Ainda tenho. No sentido de, por exemplo, ainda sempre comento, tem problema com ligações. Fazer telefonema, essas coisas. Então ainda tem, né? Então assim, cura, cura de, ah, nunca mais tem nada, um pensamentozinho, isso não existe. Mas você pode aprender a desenvolver uma imunidade mental maior aí pra você conseguir enfrentar, ter uma vida relativamente, uma vida relativamente não, uma vida normal, tá? Porque todo mundo tem algum problema, tá? Então, relaxa. Mas é isso aí. E o ideal é que você busque uma ajuda pra lidar com isso, né? A Michele, Recife, Pernambuco, a Luciana, Vitória, Pernambuco. Muita gente, né? De Pernambuco. Fortaleza. Acho que teve alguma pessoa de Fortaleza. Aqui, ó. Tem que ver aqui, ó. Recife, Fortaleza. Engraçado, tem muita gente, né? Do Norte, Nordeste. Acho que é o que, eu acho que se puder, eu acho que não dá pra ver por região. Mas acho que do pessoal que acompanha das regiões, eu acho que é onde tem mais gente. Aí Vitória. Olinda e Pernambuco, aí, tá vendo, ó. Viajei total. Eu já achei. Olinda era Minas Gerais. Então, Olinda e Pernambuco. A Cati tá colocando aqui, ó. A Camila é de Londres. Olha só que legal. Está em Londres, né? É brasileiro, mas enfim. Enfim. Goiás. Também, ó. Juiz de fora. Minas Gerais. Apucarana. Porto Seguro. Macapá. Muita gente de fora. A Michele. Que coisa boa. Mais uma pergunta. Não estão falando da cidade. O Rod Megulhão. Nunca contei para os meus pais que tenham ansiedade e burnout. Eles são idosos. Ficariam muito preocupados. Mas tenho amigos e me trato. Não. Sem problema, né? Você não precisa contar para os seus pais sobre isso. Você precisa contar para os seus pais sobre isso. Se você é adolescente. Se você depende deles a um ponto de você precisar da ajuda deles para buscar uma terapia. Alguma coisa nesse sentido. Aí você precisa contar alguma coisa, né? Às vezes não precisa dar detalhes. Mas se não é o caso, não precisa contar, né? Não tem nada a ver. Estou ouvindo de Londres. A Camila colocou aqui de novo. Joelma, Salvador, Ponta Grossa, Paraná. Estou gostando da live. A Joelma colocou aqui. Bom, esse é um Luiz do Maranhão. Há muita gente que é agora no YouTube. Rio Grande do Norte, Fortaleza. Aquaritinga. A Melissa Guelho de Presidente Prudente. Recife também. Pernambuco novamente. A Railona aqui. Eu tenho ansiedade e minha mãe fica em cima direto. Isso cólica muito minha... Complica, talvez? Minha melhora, pois por conta da preocupação dela, eu fico mais ansiosa ainda. É. Então, isso é uma coisa importante. Porque eu não sei se você faz psicoterapia ou não. Mas pensando na ideia, se você estivesse fazendo psicoterapia, o trabalho com essa mãe poderia ser aí essencial, né? Porque é muito complicado você ter essa ansiedade e aí você está tentando enfrentar. Vamos supor que você tem medo de alguma coisa, né? Aí você faz todo um trabalho terapêutico ali. Não, e tal. Essa coisa não é tão terrível assim. Eu sou capaz de enfrentar. Vamos lá, e tal. E aí, quando você vai fazer aquilo, a sua mãe chega. Nossa, você vai fazer isso? Ai, meu Deus do céu! Não faz isso! Não vai dar certo! Nossa, você vai fuder com tudo, né? Porque se você já tem os seus próprios pensamentos ali pra você rebater, pra você enfrentar, é muito complicado o pensamento de outra pessoa ali em você, no seu ouvido. Então, é uma força maior ainda ali do seu lado. Então, complica bastante. Pode complicar bastante um tratamento, digamos assim, né? Não sei necessariamente, repito, se você faz aí tratamento ou não, né? Mas espero que se faça, que sua mãe não chega a te atrapalhar. A Tatiana, Rio do Pires, Bahia. A Cleira, boa noite, esse assunto me interessa. Minha filha tem ansiedade. Abraço de Toronto, Canadá. Que legal! Olha, espero que você, sua filha tenha ansiedade, que você consiga, entendeu? Vou aqui conversar também com o psicoterapeuta da sua filha, caso ela faça, né? Psicoterapia e tudo mais, pra poder lidar com isso. Melhor, pra você poder, digamos, participar desse processo e ajudar a sua filha a vencer isso, a superar isso. Então, trabalhando bastante com essa questão de trabalhar com a autonomia da sua filha, de mostrar que ela é capaz de fazer as coisas, isso é muito importante. Então, lembrando, novamente, da ação da fórmula da ansiedade, onde a gente acha que a situação, o evento, ele é muito pior do que ele realmente é. E a gente acha que a gente é menos capaz do que a gente realmente é. Então, o que a gente precisa trabalhar? Precisa mostrar a realidade das coisas. A gente precisa mostrar a realidade de que as coisas não são tão ruins como a gente imagina, e que a gente é mais capaz do que a gente imagina também. Ou, se a gente não for tão capaz, desenvolver essa capacidade. Talvez a gente possa ser capaz de desenvolver, estudar mais, nos prepararmos e tal. Osmiro, falando Osmiro, ele simplesmente citou o seu nome. Maria Fernanda, estou preocupada com meu filho de 14 anos que começou a namorar uma menina do colégio. Até aí, tudo bem. Porém, a menina já mostrou ser complicada e está afetando meu filho. Olha, todo mundo é complicado, né? Todo mundo é complicado, né, Maria Fernanda? Esse é o problema. Mas, assim, afetando o seu filho como, né? É complicado isso, né? Porque vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Porque você vai impedi-lo de namorar a menina, porque você acha a menina complicada. Isso vai fortalecer ainda mais o laço dele, a rebeldia dele, entendeu? É muito complicado isso. Acho que é importante você conversar com o seu filho, né? Mostrar essa preocupação e ver o que ele fala para você. Às vezes você está se preocupando desnecessariamente. Esse afeto afetando ele como também, né? Isso que tem que investigar. Osmiro, ansiedade tem cura? Mesma coisa que eu já falei, né? Cura, cura, assim, de nunca mais e tal. Não, porque a ansiedade é uma emoção normal da nossa vida, né? Qual é o remédio? Olha, o remédio é você aprender a ver que você é mais capaz do que você imagina para enfrentar as situações. Ou se tornar uma pessoa mais capaz para enfrentar as situações. E ver que as situações que você teme e tudo mais, normalmente, é a sua cabeça que transforma aquilo em uma coisa muito além do que realmente é. A Maria, novamente, aqui não sei o que fazer, como conversar com ele e ajudar neste momento. Porque ele é ótimo, cabeça boa, e agora está com a cabecinha perturbada por conta dos problemas da menina. Olha, se ele está perturbado por conta dos problemas da menina, isso mostra que ele é uma pessoa boa, né? Empática, se preocupa com o outro. Eu acho que é muito importante, se você sentir necessidade, é buscar uma psicoterapia, né? Para dar esse suporte. E dê esse suporte para ele. Eu acho que dê esse suporte para ele, né? Sempre esteja atento, tome cuidado para não... Porque se você, dependendo de como você se comportar, ele pode, digamos, não se sentir à vontade para conversar com você sobre isso. Então, dê espaço para ele poder conversar com você sobre isso, para você saber do que está acontecendo. Isso pode ser importante. A Larissa está até comentando aqui, ó. Muitas vezes, o filho adoecido é o próprio sintoma do relacionamento dos pais, ou da dinâmica dentro da casa. É isso também, pode ser. Ela não está falando diretamente da Maria, mas a Maria pegou como se fosse para ela isso. O que a Larissa está falando. Mas é isso mesmo, Larissa. Muitas vezes, o filho é que é um filho ansioso aqui. Às vezes, é o próprio sintoma do relacionamento dos pais, ou da dinâmica dentro da casa. A Maria comentou isso. Sim, Larissa. A namoradinha dele disse que está ansiosa demais. E eu desconfio que ela está jogando todos os problemas dela no seu filho, no meu filho. É, mas pensa aí, né, na questão que, jogando os problemas como, né? Jogando o problema dele, ele fala assim, nossa, eu vou te ajudar, né, você lidar com seus problemas. E aí mostra como ele disse, é um coração bom, uma vontade de te ajudar, uma empatia e tal. Mas sempre deixando claro para ele, olha, filho, você tem os limites e tudo mais. E, ou no sentido dela culpá-lo, né, pelos problemas dela, né? O ideal é que, né, você tente conversar bem com ele para saber o que realmente está acontecendo. E, se necessário, buscar uma ajuda para isso. A ansiedade é dela. Maria terminou aqui. Fátima Cáss, Pernambuca. Olinda em Pernambuco. Aí, Olinda em Pernambuco. Todo mundo... Cidade tombada pelo patrimônio histórico, onde tem famosos bonecos de Olinda no Carnaval. Ah, tá. Então, é isso mesmo. Bonecos de Olinda. Por que que eu achei que era... O que que eu confundi em Minas Gerais? Eu acho que eu misturei esse negócio do Carnaval. Eu pensei na, tipo, Olinda, cidade do Carnaval. Aí, lá na... Eu confundi com Ouro Preto. É Ouro Preto, né? Que é Minas Gerais. Que tem bastante Carnaval também, né? Em Minas Gerais, em Ouro Preto. Enfim, eu confundi com isso daí. Olha só. Acontece. Pra quem não é bom em geografia, acontece. Então, é Wilson Winston, Minas Gerais. Boa noite. Excelente live. Pelo menos pela sua idade. Que bom que você gosta. Fico feliz. É... Perci Belém. Sou de Belém. Perci falando. É... Midori Nishiyama. Fernandópolis. São Paulo. É... Cléria, sim. Ela faz tratamento com psicólogo. Que bom. Que bom que ela faz tratamento com psicólogo. Espero que ajude. A Nia, boa noite. Aproveitando o gancho, o Ryan ou Rian, né? A gente não vai saber. Aí, só se conseguir explicar de alguma maneira. Mas, enfim. É o gancho da pergunta de cima. Qual o nível de amadurecimento com 14 anos? Então, é difícil, né? Saber o nível de amadurecimento com 14 anos. Mas, os adolescentes, eles se acham, né? Muito maduros. É quando a gente... Poxa, vê assim, né? Quando eu era adolescente, eu falava. Nossa, porque eu sou super... Né? Eu sou independente. Eu me... Super se achava, né? Então, é um pouco complicado. Né? Isso, né? E não tem maturidade, na verdade. Hoje, os jovens se acham super maduros. E... É que... Eu sempre desvio do assunto, né? Pior que os jovens hoje se acham super maduros. E tem muitos grupos fortalecendo isso, né? Fortalecendo como se os jovens pudessem tomar decisões, assim, que tem consequências pra sempre, né? Na vida. Que são absurdas, né? Crianças de 10 anos de idade e tal. Então, não tem maturidade nenhuma. Uma criança de 14 anos. Um jovem de 14 anos. Por isso que eu até reforcei pra Maria, né? Maria Fernanda. De, tipo, ficar realmente atenta, assim, no cofilho. De dar essa atenção. De ficar meio, assim, realmente observando as coisas. Pra caso as coisas piorem, né? A Andressa aqui comprou um selo. Muito obrigado, Andressa. Mas você não... Mas só isso? Não manda pergunta? Nada? É só isso, sim? Bom, mas agradeço. Eu achava que você ia ganhar alguma coisa extra, mas não acontece nada. É. Então... Mas agradeço. De qualquer maneira. Não sei como funciona esse negócio de selos aqui. Só que você ganhou um coraçãozinho. É isso. Mas agradeço novamente, Andressa. Aí a Maria falando, obrigada. A Nia, sim. A Clara. A auriculoterapia ajuda quem tem ansiedade. Porque eu estou pensando em levar minha filha para fazer. Você está perguntando? Pra mim? Eu não sei. Eu sei se ajuda ou não. Não. Eu acho que... Pode ajudar a relaxar, né? Talvez, né? Igual uma massagem pode ajudar a relaxar. Muitas coisas podem ajudar a relaxar. Medicamento pode ajudar você a relaxar, a se tranquilizar. Agora, pra você tratar. Tratar. Onde você vai aprender a lidar melhor com a sua ansiedade. É uma psicoterapia que vai te... Vai te... E vai te... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto